Olá meus amores, bom dia moça, sejam bem-vindos no meu canal Aprender com a Tereza. Antes de mais nada eu peço que vocês se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Vídeo de hoje vou ensinar como a gente conserva para o ano seguinte, para você poder semear bem e sair bem. Eu gravei um vídeo a mostrar o melão. Então o melão é uma fruta com boa mania, mas então a semente nós podemos conservar para semear em outra época de sementeira, podemos fazer leite, mas nesse caso eu não vou fazer leite, mas se inscreve aí no canal. Nesse caso eu vou mostrar como a gente conserva a semente de melão. Eu usei melão, trouxe melão da minha machamba, usei, fiz biscoitos, bolo, fiz supermesa. Então a semente um quarto, normalmente quando você abre o melão, você tem que arranjar uma colher, vai esparar a semente, põe no prato, depois lava, se você quiser fazer o leite, você lava, faz todo aquele processo. Agora se você não quer fazer leite, você põe numa parede, porque a gente põe nessa parede, assim como eu estou a mostrar, eu vou pôr aqui na minha parede, nessa parede de casa, assim. Isso porque quando fica assim, o rato não come. Você põe assim de qualquer maneira, o rato come. Então, você, o ano seguido, você não tem semente para pôr na tua machamba. Então, é por sempre pôr na parede, assim. Depois vai secar. É claro que você teve pôr no sítio escondido, não pode pôr na sábia. Eu só pôr nesta casa, que não se vive. Essa casa não se vive, ainda está em ombra. Então, sou eu que crio aqui patos, é por isso que a minha semente estou a pôr aqui, para vocês verem como eu ponho semente, não está a cair, fica por lado assim. E o rato não sobe para comer, porque se eu for a pôr na garrafa ou num pôr como esta aqui, vai apodrecer, porque isto aqui tem de secar. Então, por isso, hoje eu estou a pôr essa semente, para chegar a hora de sementeira, campanha, eu venho tirar. Esse quando seca não precisa, você não está amassada, você não tira, sem precisar outra coisa. Então, aí onde não tem rato, você acha que não tem rato ou não tem parede, porque parede tem que ser repocada. Quando você vê que não tem parede repocada ou não tem rato, você seca, põe numa peneira, seca, tira, mas sempre tem que pôr cinza, porque se você não pôr cinza, entra um bicho, vão furar, quando se furar, germina. Então, eu vou pôr aqui, na parede, assim como está a ver, para eu poder semear o pôr cinza. Depois, vou-vos a mostrar, até chegar aqui lá, se Deus me permitir, vou-vos a mostrar como se tira a semente de medão. A pôr para também, você pode fazer assim mesmo, pode fazer assim mesmo. Depois de você posar, você rasca e tira a semente. Já tem que ver? Caiu uma, uma e outra, mas não é tão muito, porque uma semente daqui daí você pode capinar, mesmo que seja três, quatro hectares, por quê? Não sei se semeia, dois, três cimentos, três de carroço, vai semente, não sei que, isso como é trepatera, vai-se alastrando e catarramos vai-se tanto quanto for a coisa. Então, é o vídeo de hoje, gostei. Aqueles que se inscreveram, muito obrigado. Aquele que ainda assistem o meu vídeo, vão se inscrevendo, para receber mais dicas. Obrigado. Tchau, tchau.